Isso acontece porque o mercado de palestras, além de se movimentar por percepção de valor, também se movimenta pelo efeito manada. Então, por exemplo, por um fenômeno aleatório, em um dia um cara pode estar vendendo água e no outro dia ele pode se tornar um dos palestrantes mais contratados do Brasil. Claro que se a pessoa não tiver uma mensagem de qualidade para ser transmitida nas suas palestras, a percepção de valor será cada vez menor e o efeito manada vai acelerar sua queda e não seu crescimento. Então, não se trata de sorte, tá? Porém, eu já vi um monte de palestrantes da moda perderem cada vez mais elevância e não conseguirem retomar o ritmo, caindo de nível no nick por terem sido pessoas escassas no período de alta. E já vi também um monte de palestrantes com mensagens interessantes, mas travados pela sua mentalidade de escassez. Ou seja, fica óbvio para mim que estou convivendo diariamente com palestrantes de que só ter uma boa mensagem, uma boa palestra não é o suficiente para te levar para outro nível como palestrante, tá?